Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente embala os nossos pedidos aqui da Mana de Joias e todos os complementos aí que vocês recebem junto com o seu pedido. Começando pela caixa, essa é a caixa personalizada da loja, ó. Ela é uma caixa bem top, ó, toda personalizada por dentro e por fora, ótima pra estar presenteando também. Aqui tem uns complementos, vou começar por esse cartãozinho aqui, ó. Tem um cartãozinho de super desconto, na sua próxima compra você já garante mais um desconto aí pra você estar voltando a comprar com a gente. E também tem um cartão de cuidados, pessoal, ó, cartão de cuidados, toda a orientação básica pra você estar conservando a sua prata, pra ela estar durando o resto da sua vida. E também tem um cartão de garantia, rapaziada, esse daqui é o cartão de garantia. Esse código QR Code é o nosso cartão interativo online, ele é bem completo, tem vários conteúdos que aqui atrás aqui já mostra, ó. É simples, você vai pegar o seu celular, apontar a câmera pro QR Code, igual eu estou fazendo aqui, que ele já vai conseguir ir pro endereço, ó lá, ó. Esse é o cartão interativo da loja, que você vai cair direto nessa página aqui, que é o nosso cartão interativo online, que tem todos os conteúdos sobre a loja, as redes sociais aqui em cima, comprar pelo site, pelo WhatsApp, grupo de ofertas. Aqui mais pra baixo, você rolando mais pra baixo, tem dicas e instruções, ó. Os conteúdos gravados que eu mesmo gravei, você clicando não vai nem sair da página. Vai começar a reproduzir aqui mesmo, ó. Enfim, tem vários conteúdos aqui pra baixo, ó. Entenda o que é Prata 925, entenda porque a prata fica preta. Enfim, tem muitos outros conteúdos bacanas, ó. Daqui pra baixo é dicas de limpeza e também tem outras dicas de limpezas caseiras, ó. Limpar com bicarbonato de sódio, limpar também com pasta de dente, enfim, rapaziada. Se você escanear esse código QR Code, você vai cair nesse cartão interativo aqui. Tem todos os nossos conteúdos disponíveis. Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente embala, vou mostrar rapidinho aqui pra vocês. Primeiro a gente forra o fundo com esse papelzinho azul. Agora a gente coloca todos os comprimentos que eu mostrei pra vocês. O cartão de garantia, os cuidados e também o cartão de desconto aqui pra próxima compra. Além desses comprimentos, rapaziada, quando vocês efetuam a compra, a gente também manda a nota tudo certinho. Então pode ficar tranquilo que você vai receber a nota da compra do produto também. E aqui um produto pra eu mostrar pra vocês como que ele vai embalado. Aqui vai na tag, tudo bonitinho, ó. Tudo bem protegido e também um saquinho de veludo pra você estar guardando o seu produto aí. E é com essa qualidade e com essa inovação que a gente manda o seu pedido, você comprando aqui na Manan de Joias. Então garante já a sua joia que você não vai se arrepender de comprar aqui conosco. Você pode estar comprando pelo WhatsApp ou pelo site ou também pelo direct do Instagram. As redes sociais vai estar aí na descrição do vídeo, aparecendo na tela ou vai estar no nosso cartão interativo, que vai estar lá no Instagram, que é arroba monande.joias.